E um projeto nacional com quase 50 cidades parceiras no estado de Minas Gerais pretende atender mais de 3 mil famílias em condições vulneráveis. É o projeto Helba. Governador Valadares foi escolhida pela segunda vez a cidade-sede para a reunião da Helba, a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos. Em Minas, 46 municípios fazem parte do projeto que prioriza as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social. A gente compra esses alimentos de agricultores, da agricultura familiar aos agricultores pequenos e distribui entre as famílias carentes do município. E quando tem um volume muito alto, esse município que tem esse volume pode doar para outro município que ainda não tem um termo adesão. Então é uma articulação entre bancos, é uma ajuda entre municípios para combater a fome e assim a gente vai evoluindo. Discutir estratégias de como suprir a demanda de famílias carentes, tanto da renda quanto da comida no prato. O Banco de Alimentos articula pessoas ligadas à agricultura, conselhos e instituições para promover mais integração social em resposta à fome. O conselho é a segurança alimentar e nutricional desenvolvida para as políticas públicas, as cidades que querem se aderir, se adequar ao combate à fome. E com isso, Valadares, com essa entrada agora no Cizã, é um passo muito importante no combate à fome, para se desenvolver as políticas públicas voltadas para a área da agricultura, aonde necessita desse respaldo. Instituições e famílias cadastradas na rede recebem o apoio desde o ano de 2014. Governador Valadares é referência e responsável pela transferência de recursos a mais de 3 mil beneficiados. E em Valadares, nós trabalhamos aqui com o Banco de Alimentos, já instituído e implementado em 2017, passou para um processo de reestruturação. E de 2017 até 2022, nós temos um acumulado de 380 toneladas de alimentos arrecadados e doados. O Banco de Alimentos faz a coleta também dos produtos de supermercados, que são doados, da produção da agricultura familiar, incentiva também a produção da agricultura familiar com o recurso via do PAA, que é onde compra do produtor rural e faz a distribuição para o Banco de Alimentos. E todo esse alimento passa, e todo esse cadastro é feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social e um trabalho política pública intersetorial com a Secretaria de Agricultura. A Rede Leste de Banco de Alimentos beneficia o pequeno produtor rural, porque os recursos que são enviados pelo governo federal fazem a compra dos materiais produzidos pela agricultura familiar, daí então disponibilizados nos bancos de alimentos nas grandes cidades. Como é que esse processo, vocês vêm acompanhando isso há vários anos, como é que está a situação da nossa área, do nosso terreno, do nosso meio ambiente? É, nós sempre acompanhamos o IMET, as Informações Oficiais Climatológicas, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e pegamos alguns dados e analisamos. E verificamos que, num período de 30 anos, nós tivemos aqui na região do Médio Rio Doce um aumento da temperatura máxima média, uma redução do total de chuvas anual, uma redução da umidade relativa do ar, uma redução de dias com chuva e chuva mais intensas, típico de ambiente que inicia um processo de desertificação. Nós ainda não estamos nesse processo, mas o próprio mapa que é desenvolvido pelo órgão federal que avalia a questão de desertificação no país, nós já estamos quase na área de borda do processo de desertificação.